Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato. Pessoal, hoje é a nossa aula de número 4, diferente à nossa playlist de práticas gestoras, recursos humanos. O tema de hoje é remuneração. Cara, que delícia escutar essa palavra, não é? É fantástico escutar. Como remunerar? Quais são os impostos? Como calcular os impostos? Como fazer um sumário de um plano de política salarial? Tudo organizado nessa pequena aula que você vai ver. Tudo bem? Teremos bons estudos, boa organização e eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, já deixe seu like, cara. Deixe seu like, tá bom? Ajuda. Compartilhe os amigos. Se inscreva no canal. Receba as notificações. Então é isso aí. Bora pra aula? Vem comigo! É isso aí, meu gol! Bora, 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 bora. A aula práticas gestoras de recursos humanos. A aula número 4. Remuneração. Bom, remuneração. Vamos contar logo como é que funciona isso? Bora! Composição da remuneração. Como é que é composição, cara? Vamos lá. Deixa eu vir pra cá, que você não vai ficar na frente. Vamos lá. Composição é o seguinte, ó. Primeira coisa. Salário nominal ou também conhecido como bruto. Ele pode ser dividido de várias formas. Pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário ou pode ser pago por hora. Sim. Isso é o bruto geral. Dentro dessas brincadeiras aqui, vai ter o que você vai ver, que é o salário efetivo, ou seja, o líquido. Porque dentro desse bruto, será descontado algumas coisas, como por exemplo, INSS, imposto de pessoa física, remuneração de pessoa física, o fundo de garantia potente de serviço, o ISS, que é o imposto sobre serviço, entre outros aí, que vai pra caramba. Bom, mas existem mais três coisas que são adicionadas aí, que acabam não entrando no seu salário bruto. Certo? Que são esses. A gratificação, relacionadas às metas e assiduidades que você faz de acordo com o que você foi demandado a fazer. Existem as horas extras. As horas extras têm por obrigação ser calculadas sobre o bruto, tá? E em seguida, eu tenho os adicionais. Pronto. Seu salário, sua remuneração é feita de acordo com esse bolo total, tá bom? E aí, dentro desse bolo, você recebe o seu benefício maior, que é o seu pagamento pela sua oferta de trabalho. Bom, nessas condições, você, Recursos Humanos, é importante você criar critérios, critérios entre os cargos, com vantagens diferentes para cada tipo de função. Por exemplo, a pessoa está na função Supervisor, tem que ser diferente do Gerente, que tem que ser diferente do Auxiliar. Claro, tem que estar bem organizado e bem transparente para todo mundo isso aí, tá bem? Bom, a aula de hoje é para a gente fazer um sumário geral disso aqui. Falei comigo, ó. O sumário de um plano de política salarial, ele tem que ocorrer praticamente com três etapas. São elas, um, objetivos do plano salarial. Tem que existir um objetivo. Dois, as referências. Quais são as referências que nós vamos ter em seguida? Quais são os fatores de avaliação dos cargos, tá? Fatores de avaliação dos cargos. Dentre essas três aqui, vamos ter bastante. A organização. Bom, o que vai acontecer agora, pessoal? A gente vai ter bastante texto. Muito texto. E como eu terei muito texto, eu vou retirar de cena aqui, por enquanto. Não vou entrar nessa cena. E vou deixar vocês observarem todo o processo e a gente vai fazer a leitura junto, tudo bem? Vamos lá. Vamos tentar argumentar algumas outras coisas. Primeira coisa, ó. Objetivos do plano salarial. Descrever as principais atividades e responsabilidades dos cargos existentes na estrutura funcional da empresa. Elaborando assim a descrição dos cargos conforme descrito em recrutamento e seleção. Se você vai recrutar alguém, você tem que explicar todo o detalhe. Então, vamos descrever isso aqui. Outro. Redefinir os principais requisitos, ou seja, os conhecimentos, as habilidades e as aptidões requeridos para cada cargo. Conforme explicado em treinamento e desenvolvimento pessoal. Pessoas, ou seja, no momento que está tendo treinamento, a gente tem que deixar isso bem claro. Explicando o que é o benefício, o que é a gratificação, o que é considerado hora extra, tá? Finalmente, determinar o valor relativo de cada cargo com base nos fatores de avaliação. Beleza. Pega esses três textos. Eu tenho bastante texto aqui para os objetivos. Mais quatro itens, tá? Próximo aqui é facilitar o processo de recrutamento e seleção, uma vez que definidos os requisitos e responsabilidades de cada um dos cargos, a gente consegue organizar esse processo. Fornecer informações para que os colaboradores conheçam com clareza as suas atribuições, responsabilidades e possibilidades de crescimento profissional. Nesses objetivos, eu tenho também que estimular os colaboradores para buscar busca de desenvolvimento constante. E, finalmente, estabelecer parâmetros de crescimento, respeitando os critérios de promoção definidos pela empresa. Esses foram os sete objetivos que eu coloquei para vocês, tá bom? Vamos por as referências. As referências são oito, tá bom? Vem comigo. Na referência primeira é a tarefa, que é a ação ou atividade executada por um indivíduo que ocupa determinado cargo. Essa ação ou conjunto de ações leva ao resultado imediato. Beleza, vamos para a próxima, que é a função. A função é o conjunto de atividades de natureza e níveis semelhantes atribuído a um ocupante de determinado cargo. Em seguida, vem o cargo. Posto de trabalho existente na estrutura funcional da empresa, com denominação própria, função e responsabilidade específica. A descrição do cargo é o processo que consiste em enumerar de forma organizada as atividades ou atribuições que compõem um cargo e que o torna distinto de todos os outros cargos existentes na empresa. Beleza? Dá um print aí, hein? Vamos para o sim. Análise de cargo é o levantamento dos requisitos, conhecimentos, habilidades e aptidões exigidas e ou desejáveis para o cargo. Item 6. Avaliação de cargo é o processo que estabelece o valor relativo de cada cargo individual. Além de ordenar os cargos, a avaliação permite o desenvolvimento da estrutura salarial. Item 7. Perfil do cargo. É construído pela descrição, análise e avaliação do cargo. Finalmente, o item número 8. Fatores de avaliação. São fatores que servem para mensurar as diferenças entre os cargos. São comuns a maioria dos cargos e, ao mesmo tempo, demonstram peculiaridades, ou seja, diferenças, de cada um, devido aos diferentes graus de exigência. Estas são as referências. Foram 8, hein? Agora, mas vamos lá para frente e vamos colocar os fatores de avaliação dos cargos. Tá? Fatores de avaliação. Ao avaliar um cargo, os fatores de avaliação devem ser considerados conforme a complexidade das atividades da sua empresa. Tipo, a escolaridade que ele está, a experiência que ele tem, os contatos, a complexidade das tarefas e responsabilidades, a responsabilidade dos equipamentos e, finalmente, a autonomia, a independência em relação à chefia. Bom, observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Eu vou repassar, eu estou voltando, hein? Vou repassar para você todos esses 6 de forma cautelar. Primeiro, ó. Primeiro é a escolaridade. Você vai avaliar a escolaridade de acordo com o grau de situação. Por exemplo, a escolaridade. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho essas condições. Minho fundamental, fundamental completo, superior em andamento e desejável pós-graduação. Então, tem todo esse processo. Bom? Vamos lá. Próximo. Que é referente à experiência. Com relação à experiência, você também pode dividir em níveis, como se a pessoa pode receber. Se ela tem, não tem experiência anterior e se chega a ter uma experiência mínima de 48 meses. Outro fator preponderante é a complexidade da tarefa. Vamos lá. Complexidade da tarefa da qual ele vai ser inserido. A responsabilidade pelo qual querer e impacto do funcionamento. Bom, existe essa escala aqui, pessoal. Essa escala... Deixa eu sair mais uma vez. Essa escala... Nível 1, tarefas mais simples. 2, tarefas diversificadas e complexas. 3, tarefas diversificadas e complexas mediana. E, número 4, tarefas diversificadas e de elevada complexidade. Então, você vai analisar essas complexidades, as exigências e saber em qual grau que esse camarada vai ficar inserido para calcular a sua remuneração. O próximo item, que é o item 4, é responsabilidade por equipamento. Então, olha só. De nível 0 a nível 4. No nível 0, o trabalho não exige responsabilidade por equipamento, valores e documentos. Ou seja, é uma pessoa que não tem necessidade nenhuma de ter responsabilidade sobre não só o trabalho, mas equipamentos. Agora, o 4, ele exige responsabilidade pelo manuseio do equipamento, por documentos e apresentar, preservar uma segurança individual e coletiva da própria empresa. Então, é uma responsabilidade bem maior. Finalmente, número 5, contatos. Ou seja, não existe contatos externos, é o nível 0. Já o nível 4, exige contatos com os clientes e os fornecedores e outros órgãos públicos, os quais requerem capacidade de comunicação, ter uma boa oratória. Consequentemente, ter capacidade de tomar decisões e conhecimentos. Então, você divide bem por nível aqui. E, finalmente, o item de número 6, que é a autonomia e independência em relação à chefia. Ou seja, também direcionado em 4 níveis. Observe que o nível 1, o ocupante do cargo, recebe todas as instruções necessárias para realizar seu trabalho. Ele não tem que criar nada. Ele não absolutamente não cria nada. Ele somente resolve o que a chefia imediata pediu para ele fazer. Já o item 4, ele já inclui, ele inclui mais ou menos dentro da chefia. Por quê? As diretrizes gerais são estabelecidas pela chefia, cabendo ao ocupante do cargo, adaptá-la à situação em que não exista padrão pré-estabelecido. Ou seja, ele vai criar, ele vai ter autonomia de criar algo. Exigindo, assim, condições para interpretar resultados e tomar decisões. Beleza, pessoal. Então, a gente dividiu aqui em 6, tá? 6 itens. Escolaridade, experiência, a complexidade, responsabilidade, os contatos e a autonomia. E, simplesmente, eu espero, de coração, que vocês tenham gostado. Tenham curtido, deixe seu like, assista quantas vezes você quiser, seja sempre bem-vindo a esse canal. Um grande break, um grande beijo e até a próxima. Tchau!